Você acorda em um cheiro forte de ovos podres, atinge suas narinas. Você olha em volta desesperado e percebe que o cheiro não está vindo da cozinha. Está muito quente e tem nuvens vermelhas gigantes no céu. Caramba! Você está em Vênus! O planeta recebeu o nome da antiga divindade romana da beleza e amor. Mas, infelizmente, seu cheiro não corresponde ao seu nome. A atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono. Mas nuvens espessas de ácido sulfúrico escondem completamente sua superfície de olhares curiosos. O enxofre tem um cheiro bem característico, o que faz com que a superfície de Vênus tenha cheiro de ovos podres. Nojento! A atmosfera do planeta também é muito quente e espessa. O dióxido de carbono aprisiona uma pequena quantidade da energia solar que atinge a superfície do planeta. Esse efeito estufa faz de Vênus um dos lugares mais quentes do sistema solar. Portanto, a boa notícia é que você não seria capaz de sentir o cheiro do planeta, pois os humanos não podem sobreviver na sua superfície. Bom, isso é um alívio. Quase todos os outros planetas do nosso sistema solar têm apenas uma seleção super pequena de aromas diferentes na superfície, ao contrário da Terra. Mas e a nossa Lua? O cheiro da Lua é semelhante a algo chamado pólvora sem fumaça, que é um propelente usado em armas de fogo. Basicamente, a poeira no satélite tem exatamente o mesmo cheiro exalado quando um tiro é disparado. O piloto da Apollo 17, Eugene Cernan, diz que pode sentir o cheiro logo após remover seu traje da nave espacial. Mas ninguém tem certeza por que tem esse cheiro, pois não existem quaisquer semelhanças entre as duas substâncias. A pólvora sem fumaça é composta de uma mistura de duas coisas com nomes muito complicados, nitroglicerina e nitrocelulose. A pólvora negra, sua contraparte mais antiga, é feita de carvão vegetal, salitre e enxofre, o que a deixa com um cheiro muito, muito específico. Mas não de ovos podres, apesar do teor de enxofre. A poeira lunar é composta de um monte de coisas que vêm principalmente de meteoritos quebrados. Isso inclui ferro, magnésio e cálcio. Mas também não contém nenhuma das coisas utilizadas para fazer pólvora sem fumaça ou pólvora negra. E o que é mais estranho é que as amostras de poeira da Lua trazidas de volta à Terra não tinham cheiro. Especialistas dizem que o cheiro poderia ter sido a poeira reagindo com oxigênio ou água dentro do módulo de aterrissagem. Também pode ser devido à liberação temporária de partículas carregadas do Sol, que ficaram presas na poeira. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas realmente não tem um cheiro forte. Isso ocorre porque sua atmosfera é muito fina e dispersa. Marte, assim como Vênus, é outro planeta que não tem o cheiro mais agradável de todos os tempos. Ainda bem que não podemos respirar seu ar. O planeta vermelho cheira a ovos podres, novamente por causa do enxofre. Se as colônias humanas se mudassem para Marte, parece que teríamos que queimar muitas velas perfumadas para cobrir o mau cheiro. Mas a boa notícia é que as quantidades de enxofre são bem pequenas, então o odor não seria tão forte assim. Júpiter Também tem um cheiro de ovo, mas como se tivesse sido misturado com um pouco de produtos de limpeza. Isso ocorre porque sua atmosfera é uma mistura de sulfeto de hidrogênio e amônia. Mas o que você cheira, basicamente, depende de onde está na atmosfera do planeta. Algumas regiões têm concentrações mais altas de amônia. Essa substância é usada em vários produtos de limpeza aqui na Terra. Então, áreas ricas em amônia podem ter aquele cheiro forte e ardente de fluido de limpeza. Muitas pessoas também dizem que a amônia tem cheiro de meias sujas e que não são lavadas há muito tempo. Então, com certeza, é melhor evitar essas partes do planeta. Outras áreas têm muito sulfeto de hidrogênio, como contém enxofre. Essas partes também cheirariam a ovos podres. O terceiro e último odor que você encontrará em Júpiter é de amêndoas amargas ou marzipan, exatamente como o que sua avó coloca em bolos nas férias. Esse aroma ocorre em áreas onde uma substância chamada cianeto de hidrogênio é mais comum. Júpiter é o maior planeta do nosso Sistema Solar. É tão grande que é duas vezes e meia maior do que todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. É também um planeta que gira mais rápido no nosso Sistema Solar. Em seguida, o planeta anelado Saturno. Sua atmosfera é composta por cerca de 96% de hidrogênio e 4% de hélio. Sim, esse é aquele gás que faz a sua voz ficar aguda. Tanto o hidrogênio quanto o hélio são inodoros. Então, o Saturno provavelmente não tem um cheiro forte. No entanto, contém vestígios da boa e velha amônia, o gás de meia fedorenta. A atmosfera de Saturno também tem um pouco de fosfina, que às vezes pode cheirar a alho. Ou peixe em decomposição. Portanto, pode haver um leve odor ruim no ar. A espessura da atmosfera de Saturno é de apenas 60 quilômetros. Pra comparação, nossa atmosfera aqui na Terra tem quase 480 quilômetros de espessura. Saturno também tem alguns dos ventos mais fortes do nosso Sistema Solar. Eles podem chegar a incríveis 1.800 quilômetros por hora. Uma das luas de Saturno se chama Titã e ela tem um aroma super estranho. Sua atmosfera é composta por algo chamado benzeno, que tem efeitos muito estranhos se inalado por nós humanos. Pode nos deixar tontos e fazer ouvido zumbir. No entanto, não tem um cheiro ruim. Seu aroma é como o de amêndoas. Agora é hora de irmos pra Urano. Esse gigante gasoso ganhou a reputação de ser o planeta mais fedorento de todo o Sistema Solar. Há muitas coisas fedidas flutuando por lá. E sua atmosfera superior é composta principalmente de sulfeto de hidrogênio. Sim, essa é aquela molécula que dá o cheiro ruim a ovos podres. Mas as temperaturas são tão severas em Urano que você morreria antes mesmo de ter tido a chance de sentir o cheiro de qualquer coisa. A atmosfera de lá tem impressionantes menos 235 graus Celsius. Isso é tão frio que congelaria quase instantaneamente qualquer um. O planeta final do nosso Sistema Solar é Netuno. E é tão frio quanto Urano, com menos 225 graus Celsius. Netuno também cheira muito mal. Alguns cientistas dizem que cheira a algas marinhas, que são levadas pra costa. Outros dizem que cheira a ovos podres novamente, porque contém um monte de moléculas de sulfeto de hidrogênio. Mas, assim como em Urano, você não terá tempo pra absorver o cheiro desagradável. Como é o planeta mais distante do nosso Sol, ele é escuro, tem um frio congelante e ventos supersônicos. Ninguém seria capaz de sobreviver quando confrontado com um dos furacões gelados que assolam constantemente o planeta. Netuno é o único planeta do nosso Sistema Solar que não é visível a olho nu. Cobrimos os planetas, mas... E como é o cheiro do próprio espaço? Bom, o espaço é principalmente um vácuo. O que significa que, na verdade, não contém moléculas. Então, basicamente, não há nada pra cheirar. Mas alguns astronautas realmente disseram que o espaço cheira um pouco à carne frita ou metal quente. Esse cheiro é mais comumente relatado nos primeiros instantes, após os astronautas reentrarem na nave espacial. Eles fecham a câmara de ar, repressurizam e depois removem seus capacetes. Mas existem várias teorias sugerindo que o cheiro de carne não é realmente do espaço. É do equipamento que opera a câmara de ar ou das interações entre partículas espaciais e os trajes espaciais. O astronauta Tony Antonelli diz que o espaço definitivamente tem um cheiro diferente de qualquer outra coisa. Falando sobre seus colegas, caminhantes espaciais chegando à nave, Outro astronauta, Dom Petit, diz que percebia que esse cheiro estava em seus ternos, capacetes, luvas e ferramentas. Uma coisa que definitivamente sabemos que tem um cheiro. No entanto, são os cometas. Se você pudesse inalar o cheiro de um cometa, provavelmente faria você se sentir tonto e talvez até mal. O odor dos cometas é como uma mistura de ovos podres, meias velhas e fedorentas, amêndoas com uma pitada de um laboratório de dissecção de biologia. No entanto, a presença de sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre no aroma bloquearia seu olfato após o primeiro cheiro. Então, pelo menos, o fedor não duraria muito tempo. A má notícia. Quase todos os ingredientes que compõem o cheiro de um cometa são tóxicos. Então você provavelmente vai querer evitar entrar em contato. Quando as missões Apolo foram lançadas, os astronautas que retornaram da Lua alegaram que a poeira lunar, que é cinza e semelhante à que cobre grande parte da superfície do satélite, tinha cheiro e gosto de pólvora. Sim, eles realmente a provaram. Mas o material de que a poeira lunar é feita não é semelhante à pólvora. Cerca de metade de sua composição é de vidro de dióxido de silício resultantes de impactos com meteoritos. Eles atingem a superfície da Lua a velocidades incríveis. Então, a alta temperatura faz com que o solo superficial se transforme em vidro, e o impacto o quebra logo depois, criando a poeira cinza e pegajosa. O resto dos ingredientes do pó lunar é formado por minerais como ferro, cálcio e magnésio. Enquanto a pólvora, a moda antiga, consiste principalmente de salitre, carvão e enxofre. Em outras palavras, o pó lunar não deveria ter cheiro de pólvora, mas tem. Além disso, quando os astronautas trouxeram amostras dele para a Terra, não havia mais cheiro. Uma explicação possível é que a Lua é semelhante, de certa forma, aos desertos de areia da Terra, como o Saara. É extremamente seca e árida. Quando você cheira o ar em um deserto, não sente cheiro de nada. Mas se estiver lá na chuva, a umidade levantará todos os tipos de odores do solo que anteriormente estavam presos na areia seca. Com o pó lunar, pode ser semelhante. Na superfície da Lua não tem cheiro de nada. Não que os astronautas possam cheirar usando seus trajes espaciais. Mas quando levado para dentro do módulo de pouso, entrou em contato com a umidade no ar e começou a emitir o seu odor estranho. Outra razão para isso pode ser uma reação de poeira lunar ao vento solar. Partículas ionizadas do Sol atingem a superfície nua da Lua e ficam lá. Não há uma atmosfera espessa para protegê-las desses íons, então eles viajam livremente até o chão. E são muito leves, então podem voar e evaporar com o menor dos empurrões. E quando os astronautas levaram as amostras de pó lunar para o módulo de pouso, essas partículas poderiam ter começado a se mover e emitido um cheiro específico. Isso também pode explicar por que as amostras não mantiveram seu odor quando trazidas de volta à Terra. Como as partículas são tão leves, podem ter voado das amostras já num módulo de pouso. E quando foram colocadas em recipientes herméticos, havia pouco ou nenhum desses íons nelas. Mas uma explicação é que esses recipientes herméticos não eram tão herméticos assim. A poeira lunar é basicamente feita de cristais muito pequenos com bordas extremamente afiadas. Então, inesperadamente, foram feitos pequenos cortes nas vedações, deixando entrar ar e umidade. E assim as partículas ionizadas vazaram dos recipientes. Os cientistas acreditam que devem estudar o pó lunar na superfície da própria Lua para descobrir tudo sobre as suas propriedades. Existem centenas de milhares de crateras nela feitas por asteroides que caíram. Mas uma delas chamou muita atenção. Acabou sendo não apenas uma cratera de impacto, mas um tubo, que parecia uma entrada para um sistema de cavernas. Os cientistas encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca abaixo. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então poderia haver mais tubos lunares lá. Mas neste grande tubo seria possível colocar um campo inteiro de futebol. Os pesquisadores acreditam que pode haver todo um país das maravilhas geológicas sob a superfície. Poderia ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou até mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém jamais conseguiu ficar na Lua por mais de três dias devido às condições no satélite. Alta amplitude de temperaturas, atmosfera quase inexistente, sem campo magnético que proteja a vida na superfície de coisas como radiação ou vento solar. Os astronautas usam trajes espaciais que não podem protegê-los por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, gera uma acrostadura que depois engrossa e cria um telhado sobre a própria lava. Continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, e é assim que se forma um tubo vazio. O nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua. Em 1178, eu não estava por aqui naquele tempo. Pelo menos cinco pessoas na Inglaterra afirmaram ter visto a Lua dividida em duas de sua ponta superior. Ela estava na forma crescente no momento do evento. Quando a rachadura se ampliou, o fogo começou a brilhar, o que o único monge que registrou o acontecimento descreveu como uma tocha flamejante surgiu, vomitando fogo, brasas e faíscas. Então, a Lua começou a mudar e pulsar, mas logo parou e ficou com um tom um pouco mais escuro. No entanto, o fato não recebeu muita atenção dos cientistas até a segunda metade do século XX. Eles estudaram a crônica e descobriram haver uma enorme cratera de 22 quilômetros de largura na superfície da Lua, no local descrito no livro. Apenas um asteroide muito grande poderia ter deixado tal cicatriz. E quando os pesquisadores se aprofundaram no assunto, descobriram que era bastante recente para padrões astronômicos. Na verdade, realmente poderia ter acontecido há cerca de 800 anos. Mas nesse caso, milhões de fragmentos do asteroide e da Lua também teriam atingido a Terra. E então, as pessoas teriam visto uma incrível chuva de meteoros. Teria sido muito brilhante, e as memórias do monge definitivamente estariam nos arquivos. Mas isso não aconteceu. Além disso, muitos cientistas argumentam que a cratera não é tão jovem quanto pode parecer. A teoria mais popular e justificada é que tem entre 1 e 10 milhões de anos. Se tivesse surgido há apenas 800 anos, partes da superfície lunar dentro e ao redor da cratera ainda estariam quentes devido ao impacto. A explicação mais provável do que realmente aconteceu em 1178 é que os observadores tiveram muita sorte de ver um asteroide caindo em direção à Terra e queimando na atmosfera do nosso planeta. O espetáculo teria sido incrível, e visto de um ângulo adequado, a explosão do objeto espacial poderia ter realmente parecido a Lua explodindo. Isso explicaria por que houve tão poucas testemunhas do fenômeno. O lugar certo para ver o show seria de apenas alguns quilômetros de largura. Quanto aos eventos reais na Lua, a água e o oxigênio foram inesperadamente descobertos nela há pouco tempo. A água pode ter sido levada para o satélite por asteroides atingindo sua superfície. Muitos deles carregam moléculas de H2O, que são deixadas em pequenas quantidades após o impacto. No entanto, há pouca água preciosa lá. Em comparação, até mesmo o deserto do Saara tem mais dela do que a Lua inteira. O oxigênio também está presente em forma de moléculas separadas flutuando por ali, então ainda não se consegue respirar na Lua. O vento solar as levou para lá. Ondas de energia do Sol viajam em velocidades extremamente altas pelo espaço, raspam o oxigênio das partes superiores da nossa atmosfera e o transportam ainda mais longe. Eventualmente, o vento com as moléculas de oxigênio atinge a Lua. E é aí que algo incrível acontece. Ela começa a enferrujar. Há muito ferro no solo lunar e, quando exposto ao oxigênio e à água, enferruja naturalmente. Algumas partes do nosso satélite já se tornaram ligeiramente avermelhadas. São regiões onde há a maior concentração de moléculas. Se esse processo continuar por tempo suficiente, em um futuro distante a Lua se parecerá com Marte. Vai ficar vermelha-alaranjada. Sim, a cor exclusiva de Marte vem exatamente da corrosão que começou há milhares e milhares de anos atrás, quando havia rios e mares com água e uma atmosfera com oxigênio. Outro fenômeno incomum são as luzes azuis e vermelhas na Lua. Elas podem ser vistas quando está na forma crescente. Os flashes vêm e vão muito rapidamente, quase como um raio. E, na verdade, é isso que são, basicamente, explosões elétricas. As forças das marés são as culpadas por isso. Elas causam acúmulo de estresse mecânico nas rochas. Isso pode produzir um campo elétrico, que cria os flashes azuis que surpreenderam muitos astrônomos amadores. Mas ainda assim, até agora, não foi encontrado queijo por ali. Ou tortas de Lua, por sinal. Se você estivesse flutuando no espaço, ninguém seria capaz de ouvi-lo sussurrar, falar ou até mesmo gritar horrorizado ao ver um asteroide gigante vindo em sua direção. Não é só que você estaria longe da Terra, mas o som precisa de espaço para viajar. Som são apenas vibrações de moléculas e átomos em algum meio, como água ou ar. Seu corpo captará ondas sonoras através do canal auditivo e do tímpano. As vibrações que recebemos se transformam em sinais elétricos para que nosso cérebro possa compreendê-las e reconhecê-las. As frequências dos sons que os humanos podem ouvir estão entre 20 e 20 mil hertz. O som viaja quatro vezes mais rápido na água, porque as moléculas estão mais próximas do que no ar. Naturalmente, viaja mais rápido através do aço do que na água e no ar. O som natural mais alto do nosso planeta é aquele feito por um vulcão em erupção. Não se tem 100% de certeza, mas os cientistas acreditam que a erupção do Krakatoa, em 1883, foi provavelmente o som mais alto que a humanidade já teve a chance de ouvir. Explodiu com uma força enorme, destruiu sua ilha e liberou 20 milhões de toneladas de enxofre na atmosfera. As pessoas o escutaram a até 4.800 quilômetros de distância. Seria como se alguém produzisse um som em Nova York e pessoas o ouvissem na Irlanda. O som pode assumir muitas formas, mas os humanos estão mais familiarizados com ele na forma de ondas de pressão que se movem pelo ar. O som passa mais lentamente por gases pesados e pelo ar mais frio. Ele viaja mais rápido através de gases mais leves, como, por exemplo, hélio. Não há água ou ar no espaço, então o som não tem nada pelo que viajar. Nossa atmosfera consiste em 10 trilhões de trilhões de átomos, o que é como uma sopa densa, criando uma maneira de o som viajar. E há apenas 10 átomos por metro cúbico no espaço. Isso significa que o espaço é vazio e silencioso. Mas nem sempre foi assim. O universo tem de 10 a 20 bilhões de anos. Surgiu como resultado do Big Bang. Não foi uma explosão que começou a partir de apenas um único ponto, mas sim do espaço aparecendo em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Naquela época, todo o universo era como uma bola quente de plasma. Era muito mais denso do que hoje, então o som podia passar por ele. À medida que o universo estava se formando, produziu ondas de choque. E elas, por sua vez, produziram um estrondo cósmico, muito mais profundo do que os nossos ouvidos normalmente podem detectar. Estes são os sons reais e os primeiros que o universo já produziu num estágio em que ainda estava se formando. Os cientistas os decodificaram e os apresentaram uma versão que podemos realmente ouvir. Com o passar do tempo, o universo estava se esticando. Hoje é muito mais largo, mais vazio e mais silencioso. Mas é bom pra nós. Se o som viajasse pelo espaço com facilidade, ouviríamos constantemente explosões altas, crepitações, gemidos e outros sons que os corpos espaciais fazem lá fora. O Sol também não é silencioso. Aqui está o som de suas vibrações criadas por seus loops, ondas, erupções e outras atividades. O Sol cria trilhões e trilhões de watts de energia sonora. Algo como uma pulsação, batimento cardíaco grave. Ajuda os pesquisadores a descobrir o que está acontecendo dentro do Sol e entender suas camadas. Se não fosse silenciado para nós na Terra pela falta de ar no espaço, seria como ouvir uma britadeira o tempo todo. Se você e seu amigo estivessem dando um passeio na superfície lunar, não conseguiriam escutar um ao outro falando. Sem ar, sem som. Mas isso não significa que a Lua em si não produza nenhum som. Quando a primeira nave espacial pousou em solo lunar, causou acidentes que mais tarde levaram a terremotos lunares. Os cientistas aproveitaram a oportunidade para medir as vibrações que atravessam a Lua para descobrir sua estrutura interna. Eles perceberam que os terremotos causaram vibrações que duraram mais do que esperavam e mais do que quaisquer vibrações semelhantes na Terra. Era como se aqueles terremotos lunares estivessem produzindo o som de um sino tocando. Quando temos terremotos, a umidade no solo age como uma esponja. Absorve a energia das ondas que se espalham até acabar com seus efeitos. E é por isso que a água eventualmente interrompe o terremoto. A Lua é seca, mas como uma rocha sólida. Os lunamotos são menos intensos, mas não há água para detê-los. Então as vibrações simplesmente vão e voltam através da Lua. A rocha sólida os para em algum momento, que é quando o sino também para. Vamos ver o que acontece com o som em diferentes planetas. Netuno, Urano e Saturno são feitos principalmente de hélio e hidrogênio. Esses gases são muito mais leves do que a atmosfera do nosso planeta, então sua voz lá geralmente sairia em um tom mais alto. Mas cada planeta tem suas camadas que fazem diferenças no som. Netuno tem suas profundezas escuras. Urano, suas nuvens de metano. Mas ambos são congelantes, feitos de gás e tem partículas de gelo em sua atmosfera. Saturno, também um gigante gasoso, possui tempestades selvagens e furiosas. A maior lua de Saturno, Titã, é a única conhecida por ter uma atmosfera real. É mais espessa do que a que temos na Terra. É muito frio lá e chove metano líquido. Em 2005, pesquisadores enviaram a nave espacial Huygens, que conseguiu gravar um áudio incrível que você pode achar familiar. O som dos ventos, mas a bilhões de quilômetros de distância de nós, na própria Titã. Se você estivesse lá, poderia até ouvir o som que lembra uma cachoeira, enquanto na realidade está fluindo metano líquido. Mudando para Júpiter, ele também não tem uma superfície sólida. É feito de gás que se torna mais denso à medida que você se aprofunda. Em algum momento, até se transforma em um líquido. O som é diferente em cada uma dessas camadas. Júpiter é realmente muito barulhento e tem sons bizarros. Cria intensas tempestades de rádio com poderosos raios. Enquanto estivesse lá, você ouviria ecos dos ecos, apenas indo e voltando. Marte. Sua atmosfera é muito mais fina que a da Terra, o que significa que não há muitas moléculas para o som viajar através. Os ventos podem ser muito rápidos, como nossos furacões, mas em Marte, eles pareceriam uma brisa suave. Mas você não necessariamente ouviria a tempestade. Talvez pudesse ouvir a poeira à medida que ela fosse levantada e jogada contra o seu traje espacial. Na atmosfera fina, sua voz seria muito mais baixa e não viajaria muito. Alguém poderia estar ao seu lado, gritando, e você provavelmente não ouviria nada. O ar de baixa densidade geralmente faz com que nossas vozes sonhem mais agudas, mas as temperaturas frias, como em Marte, diminuem o som para que ele se equilibre novamente. Sua voz lá soaria um pouco distante e enrolada. E imagine ouvir um instrumento como um violão ou piano lá, como uma melodia abafada de um sonho. O som em Vênus é meio que o oposto de Marte. Vênus tem uma atmosfera densa, muito mais densa do que a nossa, algo entre água e ar. Lá, você ouviria sons como se estivesse debaixo d'água. O ambiente é um pouco diferente, com 482 graus Celsius e 100 toneladas de pressão atmosférica. Mas digamos que você tem um traje espacial mágico que o proteja de ser esmagado ou queimado. Em Vênus, você ouviria trovões. 40 anos atrás, uma nave espacial pousou com sucesso em sua superfície e conseguiu funcionar por quase uma hora antes de parar. Ela captou esses sons incríveis de ventos fortes. Se você começasse a falar em Vênus, sua voz atingiria primeiramente um tom mais baixo por causa da atmosfera densa. Mas soaria mais alta porque o ar quente aumenta a velocidade do som. Tudo seria mais distorcido e abafado junto com os sons de trovão ao seu redor. Mercúrio é um corpo rochoso sem atmosfera. Então ficar em sua superfície e falar seria como tentar falar enquanto flutua no espaço. Inútil. Essas são condições quase de vácuo, o que faria você pensar que Mercúrio não tem nenhum som. Ainda assim, você pode ouvi-los, embora não no ar. As pedras. Coloque seu ouvido contra o chão. Talvez um terremoto de Mercúrio esteja chegando. O universo é um lugar conectado pela luz. A luz pode ir a qualquer lugar e qualquer lugar no espaço, mas não o som. Então, não só temos um planeta que suporta a vida, mas oferece uma ampla variedade de sons. Mesmo sem a gente, não seria um local silencioso. Uma brisa leve acariciando suavemente as copas das árvores, terremotos, vulcões, desertos. O oceano com suas ondas na superfície e sons assustadores no fundo. Lá em cima, é um mistério tranquilo. Mas aqui embaixo, é verdadeira magia.